Atriz, apresentadora, repórter. Como é que começa isso tudo? É vendendo cerveja. Sério? Como eu falei, eu sou de Ribeirão Preto. Aí tem dois times de futebol. Os dois não vão muito bem, mas tem dois. Tem dois lá. É o comercial. Sim. E o Botafogo, que é o Botinha de Ribeirão Preto. Botinha de Ribeirão. E quando eu era criança, o meu pai era eletricista. Ele fazia a iluminação, a parte de eletricidade do campo. Só que o time era muito pobre. Então, como não tinha dinheiro para pagar ele, eles falaram, veja aí cerveja no campo. Ah! Ideia do teu pai, vende cerveja aí. É, aí eu vendia cerveja no campo de futebol. Tá gelado cerveja, cerveja, moniquinha de cerveja! Eu fazia assim, cerveja. Tadinha. Quase que as pessoas perguntaram assim, o que você está falando, minha filha? Eu olhava assim, magrinha. Olha cerveja aí. É, eu era... Era assim. Era bem assim. Vou falar sobre o Paraguai, que eu estava lendo sobre essa história, parece... é surreal. Minha família foi fazer aquela viagem para conhecer Foz do Iguaçu, ir lá no Paraguai comprar as coisinhas falsificadas. Isso, eu fiz. Aí, estamos lá no Paraguai há sete meses, aquelas galerias de coisa falsificada, um monte de boxe e tal, aí uma senhora me viu no colo da minha avó e falou assim, que bonitinha, posso pegar? Ai, que medo. Aí a minha avó estava conversando com ela, deixou ela me pegar. Nisso foi uma questão de segundos, aí a minha mãe, que estava com a minha irmã menor aqui, maior que eu, mas enfim, pequena, falou, mãe, cadê a Mônica? Aí a minha avó falou, tá aqui. No que virou no... Para, Mônica. Bomba ninja. Sumiu a criança. Para, Mônica. Sumiu. A mulher sumiu comigo. Desapareceu comigo. Aí nisso minha mãe já desmaiou. Meu pai já veio de não sei aonde, já começa a gritar, não sei o quê. Aí já chama a polícia. E aí o meu pai, ele viu que só tinha uma saída no lugar. E ele estava olhando para lá, então ninguém saiu comigo. Ele falou, ela está aqui dentro. Aí, enquanto chamava a polícia, ele começou, por conta própria, a pular os balcões de cada box e olhar no depósito. Passou um tempinho bom. E aí, sei lá, na quinta loja, ele me achou. Eu estava no meio de um monte de caixa, dormindo, com outra mantinha já. Tinha trocado minha roupinha. Já estava de roupinha trocada. A moça falou, gente, eu não sequestrei. Eu dei um banho, estava fedendo a criança. Eu só dei um banho, tá? Imagina. Tô devolvendo aqui. E sabe o que eu fico pensando? Pior se teu pai pegou outra criança. Que é a filha do dono do negócio. Nem era você. Existe uma mãe paraguaia hoje contando a história. Eu estava vendendo roupa, né? Entrou um senhor, levou minha filha e correu. Meu Deus, Mônica. Te sequestraram. Mamacita, eu estou aqui. Mamacita, eu sou paraguaia. Eu sou paraguaia. Você me deu uma necessidade de comprar produtos? Falta? Sim. O seu espanhol consegue ser melhor que o seu inglês. Sim, sim. É impressionante. É impressionante. Eu já estudei. Olá, como está? Muito bem? Você já está bem? Sim, só muito bem. Nós só transistamos a Cássia com o seu programa para elas. Eita! Eita! Eu sei porque eu acho que no espanhol tem essa dança. É flamenco. Ah, é flamenco. Não, é fluminense. Porra, eu sou tricolor.